Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, meu, deixa muito like aqui embaixo Se inscreve no canal E também ativa o sininho Porque vocês sabem, né, quem foram os primeiros Já sabem o que vai acontecer, né, vocês viram nos outros vídeos, né Então, meu, eu quero ver quem consegue ser o primeiro amanhã, hein Às 7, 10, 8, 10 e 9, 10 estejam aqui no canal, beleza Coloca o celular de vocês pra despertar, ouviu Então é isso aí, agora fique com o vídeo Deixe muito like aqui embaixo, beleza E vocês vão ver o episódio de hoje, tá bastante legal Então, fiquem com o vídeo Faruto Ai, mais 10 minutos, vovô Faruto Mais 10 minutos, vovô Que 10 minutos o quê? Senão a gente não vai ser pago Ah, o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente chegou já Ah, onde a gente tá? Na Vila da Névoa Ai, meu Deus do céu Mas o cargo da Vila da Pedra é o que vão Ele vai pagar, mas... Ai, meu Deus do céu Eu não sei se eu tô preparado pra isso, sabia, Izuni? Relaxa, relaxa Tu quer ou não? Senão tu pode ir pra casa de novo Não! Vamos logo lá Vai, ai, meu Deus do céu Vamos conhecer a Vila da Névoa Nossa, parece que eu já vim aqui, Anderson Será que eu já vim aqui? Eu acho que já deve ter vindo aqui alguma vez Olha essa vila é... Meu Deus, o que que eu li? O quê? Izuni, vem aqui Eles falaram que a gente tem que derrotar alguma coisa aí Que é um pouquinho grande Ah, mas na Vila da Pedra nós se preocupa com isso Mas o maior Vila da Névoa é isso, né, agora? O que que é isso aí? Eu não sei isso Não tava no... Ai, meu Deus do céu Isso parece junto de invocação Isso é invocação Perigosa demais Mas tem vários Tem vários, Izuni, olha isso Eu tô vendo Tem um... Tem um... Parece um leão lá do lado Tem um outro que é um dragão vermelho Isso é junto de invocação Muito poderoso, Izuni Eu falei É... Tem diferentes coisas E às vezes você pensa que a invocação normal São modificadas Com a arma tecnológica de hoje em dia Eles conseguem fazer muita coisa Então vamos pra cima deles, Izuni A gente não pode deixar aqui Por isso que não tem ninguém na rua Te doei A gente tem que proteger essa vila Ah... Ah... Meu Deus do céu Tá, eu... Ele é forte, ele é forte Ele é forte Meu Deus do céu Ele não... Acho que ele tá preso aqui Eu acho que ele tá preso aqui, Izuni Vamos derrotar esse primeiro, vai Eles são, às vezes... Eles são mesmo deformados Às vezes porque eles são coisas criadas... Ai, cientificamente, parece Ah... Ele é bastante forte Ah... Tá militando Relaxa Sidori Sidori Ih, vai demorar pra matar ele Nossa, ele é muito forte Isso daqui é um útil de invocação De alguém muito poderoso, Izuni Muito poderoso mesmo Ah... Calma, calma, calma Eu vou tentar... Eu vou tentar também usar o meu poder Ah... Ah... Eu vou tentar usar o meu poder ao máximo Ah... Ah... Sidori É o máximo Ah... Eu vou contra os outros Vamos ver se eles são fortes Então... Meu Deus do céu Ele vai atacar de novo Eles não rodam fortes pra atacar Mas pra defender Eles parecem ser muito fortes, Izuni Olha isso São... 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 Toma cuidado Ah... Eu vou... Eu vou tentar lutar contra o outro Então, enquanto isso... Ah... Tá bom, tá bom Cadê... Cadê o Azulzão? Ah... Eu consegui derrotar ele Derrotou? Derrotei Tá, beleza Agora vamos contra esse teu Vamos... Ah... 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 Vamos derrotar eles, Izuni A gente tem que proteger essa vila Conseguir... Ah... Ah... Ih... Esse aqui parece... Sabe o que parece aqui? O quê? Parece até com nu aí Lembra? Isso é verdade Parece mesmo Izuni, você tá usando alguma coisa do tempo? Porque parece que eu tô usando meus juros Parece que vai depois, só É... É tipo isso, tá? Esses... Eles devem ter alguma coisa contra... Contra a chacra Será? A gente só... Por isso que acho que... Peraí, cadê os moradores? Estão escondidos, será? Eu acho que tá todo mundo escondido Ah... Eu vou derrotar você Ah... Se eu tivesse uma grande quantidade de chacra Acho que a gente não conseguiria derrotar eles Ah... Ele embaralha, parece o chacra Ah... Eu tô ficando irritado com tudo isso Tô ficando irritado Isso, isso, isso Usa mesmo Agora só falta esse Aí Porque ele voltou pra cá, meu Deus do céu Ele é muito forte Ah... Eles são rápidos Eles são rápidos Ah... Pronto Deve... Izuni O quê? Se a gente derrotou eles Os usuários dele devem estar por essa vila Atacando essa vila Eles têm que encontrar eles Eu vou tentar... Eu vou tentar encontrar um deles, tá? Tá bom Vamos separar A gente já se encontra, tá bom? Tá Ok Ai, meu Deus Cadê o invocador dessas coisas? Eu não achei nada Será que o Izuni encontrou alguma coisa? Ai, meu Deus do céu Tá Aqui é a sede do Kage Será que... Alguma coisa aqui? Não Não pode ter O Kage é forte Ele ia conseguir derrotar alguém E eu tenho que destruir isso aqui Quem é você? O quê? Quem é você? Apresentando a você Eu sou a entidade que destrói tudo Essa parte... Essa coisa no seu rosto Isso é do Zetsu É, você reconheceu, é? Você que tá fazendo essas coisas nessa vila Por que você tá fazendo isso na vila? Essa vila tem pessoas inocentes E eles merecem Por favor Me tirem dessa coisa Ah, não importa Ele não pode mais Fazer nada Zetsu Você tá controlando gente inocente Pra fazer suas atrocidades? Cala a boca Vem cá Ai, pior que eu não posso Fazer muita coisa com ele Senão o cara que tá controlando Vai sofrer Ai, que droga Zetsu Sai desse corpo Eu não saio não Você vai ter que Você vai ter que machucar uma pobre alma Inocente Droga Esse corpo é muito fraco Zetsu Como você ousa E por que você tá querendo destruir as vilas? Por quê? Ai, é porque Eu quero deixar tudo na escuridão O meu pai já te derrotou uma vez Com esse negócio de escuridão Agora sou eu que vou te derrotar Com esse negócio de escuridão Você Me derrotar? Eu vou te derrotar Por favor Homem que tá sendo Controlado pelo Zetsu Aguenta Eu vou ter que derrotar ele Eu vou ter que derrotar o Zetsu Uma coisa antes Pelo que eu vejo As pessoas não gostam muito de você Então quer dizer que você também tem escuridão Que tal você se juntar comigo? O quê? Como assim? As pessoas não gostam de mim? Lá na sua vila Não é? Para de falhar isso Isso não é verdade As pessoas Ai, o que? Me prendeu Que droga Pronto As pessoas gostam O corpo é muito É muito fraco As pessoas gostam de mim sim Tá bom Zetsu? E eu não tenho escuridão no meu corpo Eu não tenho nada de escuridão dentro de mim Não tem Eu não tenho nada Nada mesmo Agora eu vou facilitar esse olho Para parar tudo que está acontecendo com esse corpo Você é a escuridão sim Moço, você está bem? Eu estou bem Mas ainda a cabeça está doendo Tem essa coisa em mim aqui Calma Vai para o hospital mais próximo Que eles vão cuidar de você lá E não me deixe nunca mais Deve entrar no seu corpo Está ouvindo? Tá Ele me prometeu Que ia trazer o meu filho de volta Não Grite nele Não Grite nele Tá Você ouviu? Ai, pronto Agora eu preciso encontrar o Izuni, né? Ai, meu Deus do céu Aquele cara O Zetsu Será que ele quer mesmo derrotar As outras vilas? Alguma coisa? Ai, eu precisava falar com o Kagu daqui Será que ele está ali? Por que que o Kagu... Calma, a gente conseguiu O que? Izuni? Pera aí, Saruto Já estou chegando O que? O que está acontecendo, Izuni? Cheguei Hã? O que está acontecendo? Ah, eu salvei um cara Lá no outro lado da vila E tinha um cara Que estava possuído Eu também, Gabi De que eu vou fazer isso aqui O que? Você? Eu também, ué Pera aí Diz que aquela sombra Era o Zetsu Negro também Eu acho que era, Izuni Ele está fazendo alguma coisa Para trazer escuridão Para outras vilas A gente tem que deter ele logo Tá, tá Você não vai acreditar O que? As pessoas estão Mó felizes Que você salvou E eu também, aqui Sério? O que elas estão falando? Hum, elas falaram Que a gente é o herói Dessa vila E a gente conseguiu salvar Todos os ninjas Que estavam Aqui para salvar Esse cara machucado E não tem energia suficiente Para salvar, entendeu? Eles estavam embaralhando A energia deles Ah, então Quer dizer que a gente é Tipo um herói Dessa vila? É Nossa senhora Então quer dizer que agora Eu sou o saruto herói Eu tenho que te contar Uma coisa também O que? A gente ganhou um banquete Grátis aqui Ai meu Deus Vamos comer então Ai meu Deus do céu Eu estou com muita fome Vamos comer, comer, comer Comer Adeus